inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Viviane Araújo decidiu cobrir a tatuagem que tinha no pé em homenagem a Radamés Martins, com quem terminou o noivado em outubro de 2017. A atriz tinha escrito no pé Radamés, amor eterno e fez em cima uma flecha. Cobrido tatuagem antiga com ele que é top, e Urgan tatou. Obrigada, amigo. Ficou muito show, disse ela, que usou ainda a hashtag siga em frente vale lembrar que essa é a segunda vez que Vivi se arrepende de uma tatuagem. Ela conseguiu, finalmente, depois de oito anos separada de Belo, apagar o nome dele que tinha escrito em seu braço. Em breve, Radamés será papai de sua atual relação com Karalem Furlão, que garantiu que a gravidez não foi o motivo da separação do jogador e de Viviane. Já a atriz assumiu no final de março o namoro com o engenheiro civil Klaus Barros e de repente você chegou e encheu minha vida de felicidade. Meu maior presente de aniversário, declarou a atriz na ocasião. Cobrido tatuagem antiga com ele que é top, arroba e Urgan tatou. OBG amigo. Ficou muito show, tatuagem e tatou flecha siga em frente uma publicação compartilhada por Viviane Araljo, arroba Araljo a Viviane, em 12 de abril, de 2018 às 2h46 PDT.